Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O teu bração resume a tua história Na altivez da rama do café Tu surgiste só grande Londrina Do seio de um povo que tem muita fé Londrina, Londrina, Londrina Estás presente em cada coração Caçula gigante nasces E hoje és o destemido tubarão Londrina, Londrina, Londrina Nossa torcida vibra em cada emoção E o que importa é o ideal de vitória Pois para nós tu serás sempre campeão Meu tubar é intimidade e tantas glórias É uma força do norte ao sul Venceu fronteiras e já fez histórias Tua camisa branca e azul És o orgulho de uma cidade Que se formou na era do café Tu surgiste só grande Londrina Do seio de um povo que tem muita fé Londrina, Londrina, Londrina Estás presente em cada coração Estás presente em cada coração Caçula gigante nasces E hoje és o destemido tubarão Londrina, Londrina, Londrina Nossa torcida vibra em cada emoção E o que importa é o ideal de vitória Pois para nós tu serás sempre campeão Faz, 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 faz Nós vamos te mostrar como o tubarão faz Idare, tadare, tadare, oh Idare, tadare, tadare, oh Idare, tadare, tadare, oh Lontina, você é meu amor Idare, tadare, tadare, oh E vale, 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 vale Contigo a você, meu amor